Nenhuma narrativa esquerdista suporta o contato com a verdade. Olha, irmão. Forte! Não, agora eu tô no kit. Chora, esquerdalho. Não tá no touro. É mais difícil ou mais fácil tocar a empresa? Cuidado que você é bravo. Eu tô vendo. Tá vendo, Flavinho? O bicho é mais bravo que a Marcela. Estamos indo pra festa do peão de Barretos. Essa festa tão famosa aí, onde a turma do agro tá sempre presente. E aí os nossos alunos lá, a turma do PBR, me chamou pra fazer a abertura hoje. Com a bandeira do Brasil nas mãos. Muito orgulho. Brasileiro patriota que sou, né? E lá nesse evento que representa esse mercado que basicamente alimenta o mundo. Um quarto do PIB brasileiro vem do agro. Um terço dos empregos gerados aqui no Brasil são gerados pelo agronegócio. O agronegócio brasileiro, se eu não me engano, é o maior exportador de soja do mundo. O maior exportador de laranja do mundo. A cada cinco copos de laranja bebidos no mundo. Quatro são produzidos aqui no Brasil pelo agro brasileiro. É uma turma trabalhadora com valores alinhados com o nosso, com o G4. Então, é um orgulho muito grande pra mim ir pra essa festa. Você que tá me assistindo agora, saiba que eu tenho uma admiração profunda pelo empreendedor do agronegócio brasileiro. Porque contra tudo e contra todos, o Estado atrapalhando como atrapalha o agro. É a puta. Mesmo assim eles conseguem verdadeiramente produzir e retornar esse valor pro mundo. Estou falando sobre cases do G4 que me vem na cabeça agora rapidamente. Em agro é o Tortola, né? O Rafael Tortola é um dos maiores produtores de agro do mundo. O cara basicamente assumiu ali a segunda geração, se não me engano, da família. Transformou positivamente o negócio. Tá fazendo um trabalho incrível. Outro case interessante de G4. É uma das maiores produtoras de carne do mundo, né? De proteínas do mundo. Que é a BRF, né? A nova BRF lá. Marcos Molina, que é a segunda geração da família, que trabalha no negócio. Também é aluno do G4. Tá assumindo ali a área internacional do negócio. Chegamos aqui em Barretos. Estamos indo lá pra Festa do Peão. Calor aqui. Deve estar uns 30 graus. Agora começando o pôr do sol ali. Sol do interior é diferente, né? Turma, estou aqui com o Jeremias. Jeremias fez G4 já também, né Jeremias? Que programa você fez lá? Eu fiz, minha mãe fez a imersão com você. O gestão estratégia. Eu fiz o traction e eu fiz o growth. Que legal. E mudou a empresa, não só a empresa, mas mudou o rodeio brasileiro. As premiações dos rodeios em todo o Brasil aumentaram. Então, não foi só a PBR que sentiu o efeito positivo com o G4, mas foi toda a indústria. Que legal, irmão. Conta pra turma aí. O que vai rolar hoje aqui? Hoje é final do campeonato brasileiro. Foram 33 etapas antes da final. Os 25 melhores competidores do Brasil pelo ranking se classificaram pra Barretos. Começou quinta-feira e vai terminar hoje. Hoje o ganho de campeão vai ser consagrado campeão brasileiro e vai pros EUA disputar um milhão de dólares. Olha só. A Texas brasileira aqui em Barretos com o homem. Cuidado pelo convite, irmão. Obrigado por ter vindo. Vamos comigo. Vamos lá. Conta pra mim como é que começou o PBR aí, cara. Tudo começou em 1992, quando os 10 melhores competidores do mundo, lá dos Estados Unidos, eles criaram a PBR, a associação. E o meu pai foi lá pros Estados Unidos pela primeira vez competir. Ele já era bicampeão brasileiro. Tô pai é campeão brabo, então? É, foi. Aí ele foi lá só pela experiência mesmo, sem pretensão de ficar. Claro. Porque não existia um campeonato mundial ainda. Aí foi lá, foi muito bem, ganhou algumas etapas, mas voltou pro Brasil. É, porque dava muito dinheiro rodeio aqui no Brasil também. Aí em 1994 criaram o campeonato mundial, é a FIFA do rodeio, chamado PBR, pra começar em 1994. Então eles vieram, os americanos vieram pro Brasil, convidaram meu pai pra fazer parte do campeonato na estreia. Primeiro ano, no primeiro ano de campeonato, meu pai foi campeão mundial, foi o primeiro campeão mundial. É mesmo? Sim. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial e tal. Primeiro brasileiro a ser campeão mundial e o primeiro campeão mundial também. Do mundo, né? É, do mundo. Foi o primeiro bicampeão mundial e foi o primeiro tricampeão mundial. Que animal, velho. É. Aí em 2006 a PBR abriu escritórios em outros países, mais quatro países, e meu pai ficou com o escritório no Brasil. Como é que é o dia a dia de um peão, cara? Esse cara ele treina, tem treino específico pra ele, treino de força também? Tem, tem treino de força. Os competidores da PBR, eles só vivem no rodeio, só vivem na montarias em touros. E eles ficam o dia inteiro na academia, tem um exercício pra montarias em touros também, algumas posições, o jeito que joga o braço. Imagino. Deve ter muita força em ar do touro, né mano? Sim. Segura na perna, não é? Não é no braço, né? Não, não. Não tem como ganhar de um touro no braço. O touro é infinitamente mais forte. Com certeza. É. Vamos te ver. Você lembra de mim sentadinha lá na... Lembro. O G4, né? É. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Tudo bom. Eu encontrei o Jeremias no evento lá do EBV e eu falei, pô, sou doido pra ver um rodeio. Ele falou, não, então você vai lá. Legal. O que que eu tô ganhando aqui? Ó, o bonezão do PBR. Mas não é só isso, tem mais. Tem mais? Tem mais? Olha lá. Esse aqui é o kit pra irritar esquerdista, ó. É só botar o bonezinho do PBR. Ó, rapaz. Olha lá o primeiro lá, ó. Olha aí, Guilherme. Agora, na versão BBA, irritador de esquerdista oficial. Pô, gostei do meu negócio, viu? Amor, olha isso aqui que legal. Deixa eu ver. 100% opcional também. Por quê? É pra mim? É. Pô, eu quero demais. Eu quero ver caber na minha cabeça. Então, vamos ver. Essa é a dificuldade. É. Vamos ver. Eu vim falando, mané. Ih, não é que coube, mané? Coube? Olha assim. Acho que não. Acho que não. Acho que é. Tamanho da cachola. É, tá da hora. É pra mim mesmo? É. Pô, meu irmão. Agora tá kawaii. Não, agora eu tô no kit. Chora, esquerdalha. E hoje também, além de consagrar o campeão brasileiro, tem a consagração do touro do ano, o melhor touro do ano. É mesmo? Esse touro aqui tá competindo. Esse aqui? É. Campeão ganha 50 mil reais. 50 pau? Ó, cuidado que você é bravo. Eu tô vendo. Tá vendo, Flavinho? O bicho é mais bravo que a Marcela. Vem pra cima, você viu? Mas é legal que é um esporte que você tem que encarar o negócio. O que é isso, irmão? O cara tem que ser muito macho pra fazer esse posto. Sério mesmo? É mesmo. É. Prazer, irmão. Beleza. Terceiro lugar no campeonato brasileiro. É mesmo? Mas até agora, na final, parou em todos os touros. Tá liderando o evento. E aí? Acho que vai levar, não? Vai. Tá tudo caminhando pra dar certo, né? Pegada tá firme. Tá, tá firme. Você segura com qual mão? Com a esquerda ou a direita? Aperta aqui pra eu ver tanto que é forte. Caralho! Pegada homem é forte, turma. Pegada de jiu-jiteiro. Adriano, fundador da PBA Brasil, o primeiro campeão mundial, não é isso? Primeiro campeão mundial da PBA. Conta pra turma o seguinte, montar no touro é mais difícil ou mais fácil tocar a empresa? Eu acho que é igual, né? É igual. Acho que tudo pra ter sucesso tem que ter determinação, persistência. Sempre procurar melhorar, sempre se profissionalizar cada vez mais. Então eu acredito que a carreira de um competidor, ela é a mesma coisa que a carreira de um CEO de uma empresa. Vem dar uma olhada no tamanho do animal, ok? Vem dar uma olhada. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da cabeça do bicho lá. Ó. Com as placas que a gente coloca? Vem dar uma olhada no meu. É. Porque senão o cara subir bielo aqui vai te pular. Olha essa aqui. Me disseram que esses touros têm a vida melhor que a minha. Bem mais. Como é que eles são tratados? Ó. Eles têm pedicure, manicure, tiro prata, massageador, eles têm motorista particular, garçom. Exatamente. Se eles têm uma vida muito boa. Um animal desse, ele custa no mínimo 200 reais. Então nós precisamos que ele esteja 100% na forma física, sem estresse algum, sem estresse algum físico ou até de ambiente. Desde o pasto que eles moram e também o que eles ficam no evento, o transporte, tudo é montonado. Porque acima de tudo o bem está ali. Geralmente a gente vê a turma e fala, ai, coitado do touro, maltrato do touro, sem nada disso. Não, não tem, não tem. Porque assim, acima de tudo nós amamos animais. Nós amamos animais. Eu amo animais. Claro, claro. Então é uma, é uma, uma falta de conhecimento de causa. Quem fala que eu odeio judia? Que eu odeio machuca? Quem não sabe o que está falando? Quem não sabe, não sabe. Então a gente convida a todos. Isso aqui é aberto para todo mundo ver. Ó, dá um dado escondido aqui. Assim, então a gente está aberto para todo mundo. Por que é que eles não vêm? Porque se eles vieram eles perdem a narrativa. É verdade. Então eles preferem ficar de longe, só latindo lá longe, não vêm conhecer a causa. Porque se vier e se filmar, eles perderam o dinheirinho que eles têm. E ficar criando essa narrativa. E ficar criando essa narrativa. Então é uma questão narrativa. Nós não precisamos fazer narrativa correta. Porque nós não precisamos falar nada. Vem ver. É só vender a verdade. Vem ver a verdade. Vem ver a verdade. Estou mostrando para vocês, estou filmando. É tudo conversa, viu turma? Nenhuma narrativa esquerdista suporta o contato com a verdade. Olha o animal, cara. Forte. Cara, estou aqui no backstage do PBR, né? Então vocês veem, os animais estão sendo preparados aqui para poder entrar. Eu vou acompanhar aqui o rodeio com a turma. Nunca vim no rodeio, primeira vez. Estou achando animal. Porque os atletas, eles têm os mesmos valores que eu comungo, né? Então, coragem, foco em virtudes, foco em trabalho duro. E a pegada dos caras, irmão, é igual a pegada de faixa preta, viu? Os caras têm pegado mesmo. Cheio animal. Vamos acompanhar esse negócio que eu estou gostando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, com ele nacional, segurar a bandeira, e representar nosso país. Muito orgulho que essa turma tenha uma comunhão muito grande de valores comigo. Esse é considerado um dos esportes, se não o esporte mais radical do mundo. Porque imagina o seguinte, tem um touro de, quantos quilos pega um touro desse? 800 a 1.200 Uma tonelada Imagina uma tonelada pisando na sua cabeça Acabou, né? Aí, obviamente, acontece em fatalidades Como acontece no motocross, como acontece no rally ski Como acontece no MMA Em qualquer esporte do mundo Mas aqui É um pouco mais radical O cabra tem que ser macho Pra montar no ombro do touro E botar o bicho pra pular, né? Isso tem que ser macho E convidamos agora Para trazer o pavilhão nacional O empresário mais patriota do Brasil Ele que é proprietário da G4 A maior escola de educação executiva do Brasil Uma referência mundial Nosso querido Tales Gomes Da G4 Que é patriota Defende no agronegócio Defende a nossa bandeira Defende o nosso esporte e rodeio Com vocês Para o hino nacional brasileiro Tchau B2 Obrigado, Thales Gomes! Senhoras e senhores, bora pro show! It's all time! Bravo! O afastou! Deus abençoe você, velho! Eu fiz o curso do G4, tô relembrando aqui, eu assisti uma palestra com o Thales. O homem é bruto, hein? Valeu, Thales, tá aí com a gente, seja bem-vindo ao mundo do rodeio, seja bem-vindo ao mundo da PBR! Irado, hein, irmão! Cara, a arena aqui é impressionante! Até a lua maravilhosa veio contemplar a festa do Peão de Marres! Que noite maravilhosa! Que noite! Que noite! Tchau, tchau! Oh, tá! E aí, até o fim! O carro me ó, nessa época! Não tem nada que eu vou para mim, nem a gente não vai ficar de fato! Tchau! Tchau! Vamos lá, vamos! Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É mesmo? Mas até agora, na final, parou em todos os toros e está liderando o evento. E aí? Acho que vai levar, não? Acho. Está tudo caminhando para dar certo, né? Vamos ver. Nosso campeão nacional. Ele é Rook of the Year e ele é Rogério Venâncio, nosso campeão! Tchau! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri